Olá, gente! Bom dia! Chegando o fim de semana, que gostoso! Espero que você esteja animado aí para esse momento. Hoje temos uma história que vem lá da África do Sul e encaminhada pela Priscila Adonis. Ela disse que uma certa manhã o celular dela tocou, mas ela não reconheceu o número na tela. Aí ela ficou assim, atendo, não atendo. Enfim, quando ela atendeu, uma voz masculina do outro lado da linha falou. E percebeu, então, pelo sotaque, que era alguém de uma outra cultura diferente da tela. E era estranho o fato de que o modo de falar possa denunciar uma pessoa, não é verdade? Mas é, é isso mesmo. Porque o inglês falado na cidade do Cabo, onde ela mora, não soa igual a uma pessoa de longe que fala inglês, de um outro lugar. A África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Eles têm o inglês, né, idiomas africanos e línguas vernáculas. Nesse país, que também é chamado de nação arco-íris, tem essa denominação, essa característica, por causa da diversidade e variedade de culturas. Aí ela conheceu uma mulher do município de Cuma, na província do Norte, que costumava ligar para ela. Mas, embora ela falasse inglês com a nossa amiga Priscila, ela achava difícil entender o que aquela mulher falava. O sotaque era muito diferente, difícil de entender, porque ela era de uma outra cultura diferente. O netinho da nossa amiga Priscila, o Nick, nasceu no Arizona, nos Estados Unidos, e mora lá. E ele adora falar com ela pelo telefone. Ela acha difícil entender também o que ele tenta dizer, por causa do sotaque que ele tem. Ela pensa, às vezes, em Pedro, o amigo de Jesus, que seguiu Jesus de longe, até o pátio lá do sumo sacerdote, e entrou lá, sentou com os guardas para ver o que ia acontecer. Pedro não queria que as pessoas soubessem que ele era um seguidor de Jesus. Aí, uma criada se aproximou e disse assim, Ei, você estava com Jesus, o Galileu. Não, capaz, eu não. Não, não, sim, é você. Eu sei que você estava, porque o seu falar lhe condena. Não, eu não sei o que você está falando. Olha, quando uma segunda criada o viu, identificou como seguidor de Jesus de Nazaré, Pedro jurou que não conhecia a Jesus. Será que a gente, às vezes, age da mesma maneira como Pedro? Você já percebeu que, de repente, está andando para longe de Jesus, presa numa multidão errada, tentando agir como todos, mas você não faz parte desse grupo? Olha, a gente não pode negar o Senhor pelas coisas que nós fazemos ou dizemos. Nós não podemos deixar o nosso sotaque denunciar que não estamos vivendo. Sabe, a gente, quando diz que é cristão, a gente precisa viver como cristão. E não adianta querer negar aquilo que nós queremos e dizemos acreditar. Nós precisamos não só entender nesse aspecto, mas no outro também. De que, muitas vezes, eu quero que os outros entendam que eu não sou cristão, mas lá no fundo as pessoas sabem que existe algo diferente que move minha vida. Então, sejamos coerentes, tá bom? Um ótimo dia para você e até amanhã!